É o cinco mil, hoje é migofrida É o João, roda de novo na gestão Violência não é João, não vem Eu sei ela e não pedi, é ok Ela é muito bonitinha, marca o lance perigoso Tá batendo uma saudade, ela foda e bem gostou Tu sabe que comigo é só uma vez Vem gemendo no ouvido, me pedindo um replay Comi ela uma vez, só uma vez Ela quer dar pros amiguinhos Eu convi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim E com a da cometeção de cacete na xereco Vamos, gem, então gem, vai Eu convi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim E com a da cometeção de cacete na xereco Vamos, gem, então gem, vai E com a da cometeção de cacete na xereco Eu convi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Ela é muito bonitinha, marca o lance perigoso Tá batendo uma saudade, ela foda e bem gostou Tu sabe que comigo é só uma vez Vem gemendo no ouvido, me pedindo um replay Comi ela uma vez, só uma vez Ela quer dar pros amiguinhos Eu convi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim E com a da cometeção de cacete na xereco Vamos, gem, então gem, vai Eu convi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim E com a da cometeção de cacete na xereco Vamos, gem, então gem, vai E com a da cometeção de cacete na xereco Vamos, gem, então gem, vai E com a da cometeção de cacete, cacete, cacete E com a da cometeção de cacete, cacete Eu convi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Eu convi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Você ali no beat é Hum, eu gosto E eu fui ela uma vez, ela uma vez, ela tem fechou no pulminho